Vamos para Londrina, vista pelo olhar do londrinense que conhece a cidade como ninguém. Você pode participar pelo Facebook, Léo José TV, tudo emendado sem acento. Curta a minha página ou ainda pelo WhatsApp, 8447-3387. Como diz aqui o pessoal na TV, o WhatsApp do véio, né? O Alaílson sofreu um acidente no ano passado e foi a UPA do Sabará onde o médico disse que ele só tinha uma luxação no braço direito. Essa é a história que a família conta. Então, segundo os familiares, foi um erro, porque ele teve o nervo distendido ou cortado. E até agora não conseguiu fazer a cirurgia para reconstruir o nervo rompido. Ele é trabalhador, tem carteira registrada e não pode ficar como está, abandonado à própria sorte. O familiar dele diz assim, o governo prefere pagar o trabalhador parado do que dar a cirurgia para que ele se recupere e volte a trabalhar e produzir. Não está errado de tudo não, viu? A Secretaria de Saúde informou que o único registro do Alaílson é de entrada no HU em 2013 para tratamento de traumatismo. Não há solicitação de autorização para internação hospitalar. Após receber a reclamação por meio do programa, a Secretaria de Saúde do município fez contato com o Alaílson e ele relatou que fez exames de forma particular e então foi orientado a deixar, a levar os exames na unidade básica de saúde para ser encaminhado para especialista com prioridade. E este, se for o caso, fará o encaminhamento para cirurgia. Então, Alaílson, leva lá na UBS, o pessoal já fez contato com ele, depois que nós mandamos a reclamação para lá, dá para ver que ele está com o braço assim, né? Desde 2013, imagina você esperando por uma cirurgia. Agora a questão, o que falta também, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando eu falo que a saúde, ela é ruim por falta de dinheiro, mas se houvesse dedicação de determinadas pessoas que trabalham na saúde, ela poderia ser menos ruim. Você percebeu como é que falta orientação para as pessoas? A pessoa não é obrigada a saber como é que funciona o sistema, ela tem que ser orientada ali no balcão. Então, olha, agora você faz assim, faz assado para facilitar esse atendimento. E eu não perguntei, mas é fácil concluir porque é que ele pagou o exame do bolso, né? Mesmo com sacrifício. Lá você pediu um exame um pouquinho mais complexo aí na rede pública, o dia que mandarem fazer o seu exame, meu amigo, você está no caixão, como foi outro dia. Um rapaz que nós mostramos aqui que tinha problema nos testículos, que quando mandaram fazer o exame, que mandaram a resposta para mim aqui no programa, ele tinha sido enterrado no dia anterior. Então é mais ou menos assim, o cara vai lá e paga do bolso, desanima, né? Então, olha lá, eu sou, ó, o pessoal da Secretaria de Saúde fez lá contato com ele, procura o UBS que eles vão te encaminhar para o especialista que certamente vai dar andamento nisso aí. Então falta orientação também. E quando eu falo aqui determinadas pessoas, porque não são todos os funcionários, e eu ainda acredito, né, que os servidores públicos em sua grande maioria são pessoas comprometidas, porque senão ainda estamos no, sabe, estamos no bico do urubu, meu amigo, se não for, se não tiver comprometimento dos servidores públicos. Um vazamento de esgoto incomoda quem passa pelo terminal do Milton Gavete. Olha só, tudo escorre de trás do banheiro, na saída ali para a Zona Norte. O mau cheiro, segundo a telespectadora que fez as fotos, é insuportável. E mesmo assim, faz três meses que está desse jeito. Olha aí o terminal do Gavete. Dá para ver lá, ó. Aqui, Serginho, abre para mim, ó. Ó o aguaceiro escorrendo ali do esgoto, ó, pelo meio da rua, rapaz, em tempos de dengue, em tempos de ajudar a cuidar da cidade. Segundo a CMTU, a companhia tem conhecimento sobre o problema. Houve o entupimento de um cano e o reparo pode ser feito apenas pela Sanepar. Como se sabe, a contratação para a execução da obra envolve etapas exigidas em lei e a apresentação de documentos. No entanto, a CMTU realizou todos os trâmites legais para que a Sanepar assuma o conserto e a previsão. É que esse conserto ocorra já nos próximos dias. Sanepar é especializada nesse assunto. Não sei, mas estão dizendo que tem todo um trâmite e tal. Três meses já foi o suficiente, né? Agora, nos próximos dias, vai ser consertado. Que barbaridade, rapaz. Um cano, um cano estourado, entupido, sei lá. Ai, meu Deus do céu. Para o concurso, contrataram a UEL, porque lá na Constituição tem um artigo que diz que se você for contratar uma empresa que tenha participação pública e tal, que seja reconhecidamente especializada naquele assunto, é dispensado licitação. Você está lembrado do concurso da Prefeitura, que mesmo assim deu um micão danado? Não sei se não seria o caso da Sanepar. Será que precisa tanta documentação assim ou é falta de pisar no acelerador um pouquinho? Mas está lá. Vamos esperar que seja resolvido. Quem mandou as fotos para a gente, percebeu que resolveu? Manda um aviso para a gente, tá bom? E eu tenho aqui algumas fotos de um vídeo feito e narrado por uma criança, o Grigor, que reclama da falta de cuidado com a quadra de esportes que fica na Rua Azulão, esquina com Garça Real, lá no violino. Vamos ver, solta para a gente o vídeo dele. É a foto da quadra, pode deixar rodar aí. Matagal em volta da quadra. Já já vai entrar o vídeo desse garoto. Estou ali por perto da quadra, todo cheio de mato. Quando você vê uma criança reclamando... Olha o jeito da quadra, ninguém vem arrumar. A trave já caiu. Ô, prefeitura, vem dar um jeito. Vem arrumar a quadra. Olha os buracos na rede. Olha. O que é isso? Vem arrumar. Olha aqui, prefeitura. Fazendo um favor. Isso aqui já está abandonado. Olha o tanto de mato que já tem. Olha. Tudo mato. Está aberto o meu microfone aí, né? Para aí. Abre aí para mim. Quando você vê uma criança reclamando assim, até por isso eu fiz questão de colocar, porque as crianças, sem dúvida alguma, são a nossa esperança de que amanhã ou depois nós tenhamos, né? Pessoas mais comprometidas para cuidar daquilo que é interesse do povo. Segundo o cronograma de trabalho da diretoria de operações, a previsão da CMTU é de que o corte do mato no conjunto violino ocorra dentro dos próximos 15 dias. E foi enviado também para a Fundação de Esportes de Londrina que não respondeu. Reclama-se tanto, né? Da falta de espaço de lazer para a criançada. E quando tem, ninguém cuida. Terrível isso. Grigor, parabéns para você, tá? Quem sabe, por conta de crianças como você, a gente tenha um Brasil melhor amanhã ou depois. E ontem eu mostrei aqui os canhotos de votação do Edivaldo, que falou que nunca mais vai votar. E eu disse que a pessoa, se não tem um que acha bom, que escolha o menos ruim. O João Paulo criticou eu falar em escolher o menos pior. Segundo o João Paulo, ele sempre concorda com as minhas opiniões, mas ontem ele discordou, porque dessa forma eu incentivo o rouba mais faz. Para aí, você tirou aquele pedacinho lá que eu pedi? Tá. Ah, você tirou? É... Eu até pedi para tirar o pedaço do programa de ontem, que eu falei, roda aí para mim, por favor. Roda aí para mim. Ah, não tem? Ah, legal. Bom, depois eu volto para esse caso então, né? Depois eu volto para esse caso, eu quero comentar esse caso, eu quero falar disso no próximo Face, tá?